A decisão da mudança, como é complexo para nós a mudança, de tal forma que ao longo do tempo, depois de nos dedicarmos, alguns de nós, rapidamente a este projeto de mudança, chegamos à conclusão, por determinadas circunstâncias da vida que nos acontecem, que tivemos um tímido progresso em relação à mudança. Nós nos apercebemos, muitas vezes, completamente desorientados diante de determinadas circunstâncias que a vida nos apresenta, denunciando gritantemente que a nossa mudança não aconteceu. Apesar dos nossos esforços honrosos, da nossa luta, muitas vezes exaustiva, nós chegamos à conclusão de que a mudança é um processo mais profundo do que nós podemos compreender, do que nós podemos entender no nosso coração. Diz-nos, os benfeitores espirituais, que a nossa razão diz uma coisa e o nosso coração diz outra. Nós compreendemos o que temos que fazer, compreendemos o grande projeto do Cristo em nossas vidas e até nos comprometemos com Ele. Ao assumirmos as tarefas ou ao assumirmos viver a nossa vida pautada no Seu Evangelho, significa que nós estamos firmando um compromisso com Ele. Mas, ao longo do caminho, depois de trabalhar muito por essa mudança e de exercitar bastante o que ensina o Seu Evangelho, nós deparamos com determinadas circunstâncias que faz com que a gente desmorone, a gente caia. E nós nos vemos sem estrutura para alguns enfrentamentos da vida. E verificamos, então, que houve um progresso tímido em relação ao nosso projeto de mudança. E a gente até sofre com isso e diz, eu não podia estar assim. Eu deveria ter forças para lutar com isso. O que que está errado? O que que está acontecendo comigo? E eu não estou preparado para os enfrentamentos que a vida tem, apesar do conhecimento. Apesar da vivência do ensinamento dele. Eu não estou preparado. E os Espíritos nos informam, através das obras e também pelo contato direto, que as nossas cristalizações são mais intensas do que nós podemos imaginar. O nosso condicionamento espiritual, nos comportamentos equivocados, estão mais arraigados em nós do que nós podemos compreender. Estão intensamente vinculados à nossa vida de Espírito, que a simples proposta e algumas vivências não são suficientes para arrancar essas raízes, que estão muito bem fincadas na nossa natureza. André Luiz, na sua magnífica descrição do mundo espiritual, dá-nos uma lição primorosa, que nós queremos nesta noite abordar de maneira singela. E durante esta abordagem, vamos fazendo algumas considerações em relação à nossa vida, para que nós possamos compreender qual é a nossa condição diante da vida que temos. Porque é importante entender como a mudança é necessária para a nossa realização espiritual. Porque senão, nós deixaremos o orbe terrestre para dar entrada na vida espiritual completamente desestruturados. Como se nos apresentam os Espíritos na vivência comum, argumentando e lamentando a vida intensa, religiosa e espiritual que viveram e a situação que se encontra no mundo espiritual. Quantos Espíritos lamentam essa condição? Mas por quê? Por que que eu estou assim? Se esta era a minha vida na Terra? Se este era o meu comportamento? Se esta era a minha forma de viver? Por que que eu estou desta maneira? Por que que eu estou sofrendo? Por que que há um desespero na minha alma que tira o meu sossego e que não me traz paz na consciência? Por que que os flashes das coisas erradas e negativas que eu não prestei atenção enquanto vida na Terra me encarceram nas situações das quais eu não consigo me livrar? Em alguns contatos espirituais nós nos vemos quantidades com essas indagações nas quais também não temos a resposta imediata porque esta resposta o Espírito precisa buscar dentro dele mesmo. é na sua natureza que estão as respostas para as suas dificuldades é na nossa natureza que estão as informações que dizem respeito a nossa vida ao nosso sucesso ou a nossa falência tudo está em nós e de nós irradia-se para a nossa vida tornando-nos ditosos ou desditosos e muitos de nós acreditamos que esta situação deve ser uma coisa que nós devemos pensar lá no mundo espiritual quando a gente chegar lá alguns amigos do caminho já nos colocaram isso como eu vou estar no mundo espiritual eu vou ver depois a hora que eu chegar lá eu vejo como é que eu vou reagir como é que eu vou me virar portanto eu acho que eu vou viver a vida que eu estou vivendo porque quando eu chegar lá aí eu vou ver como é que fica o problema é que não existe duas vidas nós só temos uma vida que se processa a hora do lado de cá a hora do lado de lá e nós nos transferimos para lá do jeito que estamos vivendo toda a incerteza e todo o condicionamento vivenciado pelo Espírito aqui vai acompanhá-lo na vida após a morte fazendo completamente desesperado destramelhado no mundo espiritual porque lá nós não temos o disfarce do corpo que oblitera temporariamente alguns painéis da nossa consciência que não nos permite ver claro mas lá não existe essa obliteração lá nós somos livres com todas as nossas produções com aquilo que a gente é em verdade Ervelinda e Ernesto solicitam de irmão Cláudio a permissão para adentrar as regiões sombrias do mundo espiritual junto com as caravanas socorristas depois de estudar o caso Ervelinda e Ernesto que não eram muito velhos na sua chegada no mundo espiritual são aceitos na caravana e eles vão demandar as regiões de sofrimento do mundo espiritual colocando-se à disposição da equipe para auxiliar para fazer alguma coisa em benefício do próximo já que depois de fazer análise das suas existências entenderam que precisam agora mudar os pais neis das suas almas entenderam que não é outra forma de fazê-lo senão auxiliando os outros e vão quando vão mergulhando em determinada região do mundo espiritual o clima espiritual vai escurecendo o brilho espiritual que os envolvia começa a ficar para trás e a impressão que se tem é que se está se mergulhando dentro de uma tempestade de uma região que vai ser assolada por uma tempestade o céu se escurece e uma penumbra começa a tomar conta do lugar nevoeiros espessos começam a aparecer diante dos olhos da caravana e revelina e Ernesto olham assombrados a região que estão adentrando ao que o enfeitor acorde explicando estamos diante de uma perigosa extensão das sombras habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem no próprio pensamento em desvairio o ambiente de desolação que vemos e nós trazemos essa informação para a análise da nossa vida muitos de nós vivem nesse clima em uma verdadeira região de sombras completamente escondidos sob uma camada espessa onde o sol não penetra onde o sol espiritual não penetra e constrói com o próprio pensamento em desvairio o ambiente de desolação onde estão quantas pessoas desoladas na vida a gente encontra pessoas desanimadas sem vontade de viver com um mundo maravilhoso como este que nós temos para aproveitar a reencarnação tão valiosa é a oportunidade da reencarnação as pessoas voluntariamente condenam-se à desolação um que a gente encontra e aí a gente encontra